Vou gravar a Nelsa a chorar. E temos aqui um raios que a gente vai fazer. A gente está a chorar. Ai, que são os chorões. A gente está a chorar. 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 Não faz a chorar. Não faz a chorar. Não faz a chorar. A chorar é. É um chote. Vamos lá. Parece que lindas. Obrigado.